Fala galera, aqui tá falando do K.I.K.Games Hoje eu estou aqui pra gravar um jogo chamado Experimente Z Estou aqui com o BTA, vai dizer o BTA Fala aí galera, hoje eu também tô gravando o meu canal que eu vou gravar no vídeo A visão dele vai estar na descrição mesmo, no canal dele A gente joga esse jogo, eu gosto muito dele, não sei se vocês vão gostar Mas antes, entrou Ah, espera aí, isso também vai deixar o link do... pra baixar o jogo na descrição Talvez galera, talvez eu deixe, talvez não Isso vocês vão ter que descobrir, falou Galera, voltamos galera Aqui, voltamos aqui, ó, esse jogo de conversa com o anúncio E o BTA Mano, peraí que... A tarde O BTA, a gente vai esperar Enquanto o BTA mexe ali na gravação Eu vou pegando recurso aqui Não, galera, esse jogamento, nossa Eu... tem que ir os gráficos, não é lá, essas coisas aqui Eu roubei, né? A movimentação é muito incrível Tá gravando já o BTA Achei gaso... Achei gasolina Mano, sério... Boa, coletei cinco madeira... Tô coletando madeira Madeira? Será que eu vou fazer uma casa? O nome, o título desse vídeo Fizemos uma casa no experimente, ou no zumbi Me ajuda, me dá cover, me dá cover Eu tô aqui, nesse início, na cidade Peraí, mano Aqui, ó, me ajuda Galera, eu não sei Pra que que eu vou pegar esse ali? É, pra matar o Nubi No barco Vou lá no barco, se encontrar no barco Você não sabe de que é o barco? Não sei Eu tô aqui nele E um cara correndo Um zumbi, cara Um zumbi correndo atrás de mim Socorro, Biterraba Se você ama seu irmão, me ajuda Um, dez balas Calma, Biterraba Tem um bala dessa arma aqui, tá? Oh, meu Deus Quase que eu atirei Toma aqui a bala dessa arma Ó, hum Não, peraí Comercial, galera Ai, continua Aqui, ó, tamo aqui Cheguei, cheguei Eu vou te dar aqui a bala Toma, joguei no chão Não, pega aí, ó Peguei, é boa É boa Mano, sério Tu se recarregar Você fica com 59 balas? Boa É bom que você fica caro Esse aqui é a bala dela Mano, eu acho que tem como fazer o quê? Tem como fazer roupy? Oh, mano Vale de pescar Hum E uma casa Uma casa não O chão de uma casa, eu acho Você, se você não usar Peraí Mas será que eu acho Antes eu vou tentar achar outro Matar Eu vou pegar mais madeira Eu vou guardar minha arma Onde você tá? Pra você me ajudar Ficar covê comigo Eu tô no barco lá Ai Eu tô indo atrás de você Oi, oi Você ouviu? Ali, ó, zumbi Vai Pera, mano Eu tô sem arma Mano Corre, velho Eu tô sem arma Pega a arma, mano Por que eu tinha Dizendo que o Pablo Para, equipe de novo O que tem? Eu tô com vida pouca, mano O que tem? Mano, eu tô com muito pouca vida Você dá conta aí? Uhum Eu vou comer aqui um pouco Acho que isso tá bom, né? Aham Aí fica aqui, ó Aqui Aqui Mano Será que o machado Quebra pedra? Ah, precisa de picareta Falando aqui Tá, eu vou quebrar Deixa eu ver Cadê o beterrabo? Se você achar uma Uma árvore que tá com aquele negócio Que dá pra quebrar Você não fala, tá? Aqui, achei Aonde? Aonde você tá? Eu nem sei onde você tá Achei Qual? Achei Vai, tô coletando Como que eu coleto Ai, galera Coleta da queimadeira, ó Virou Minecraft aqui agora Tá, só pra falar Você tem remédio aí, beterrabo? Eu acho que sim Eu vou usar um E aí eu vou te dar um Minha vida Tá, eu vou te dar um É que nem a vitra Não amarelo Caraca, mano A vitra era nem pra não ter tomado Ah, cadê? Não dá um limite Pega você ali Peraí Eu morri Minha vida, beterraba Minha vida Corre 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 daí, mano Eu não sei quase não Eu tô com medo Pega o remédio Ah, tô com espaço cheio Consegui fazer isso aqui, mano Joga a roupa fora Tarei de pegar assim Vende aqui Deixa eu usar ele, hein Cadê? Fica nele Mano, mas qual que? Isso aí é madeira Bora no lugar que fazer nossa casa Que dá, né? Fazer nossa casa Existir o nosso abrigo Fica olhando aí em volta É um monte de pau Peraí, deixa eu ver se esse negócio tá aqui É um monte de pau Como você abre aquele menino lá pra fazer as coisas? Aqui, peraí Eu posso fazer o old Ah, porque afinal eu gostei Sei lá Tem como fazer gostei? Não Eu preciso de uma Ó, pra fazer Não Mas você sabe que ele põe uma com a outra, né? Eu sei Fica a noite e a gente tá com Desculpa Bora entrar aqui, ó Cheguei Tá vendo? Aqui atrás, ó Aqui, ó Dá um 360, doidão Mano, eu tô atrás de tu Aqui, ó Bora ser, né? Pensei que aquele prédio daria pra entrar Valeu, bora nessa casa lida Não ficar numa casa Ó, um mundo de frio Fica aqui, ó Bora ficar secado Se deve se for construir alguma coisa aqui na porta Mano, deve se for construir, velho Não é possível que eu construísse esse negócio que atua Galera, deixa no comentário, galera Deixa no comentário Eu joguei tudo fora? Não Deixa no comentário, galera Pra que servem essas madeiras, galera? Pra construir Mas como constrói? Deixa no comentário aí, tá? Mas que que negócio Abre aquele negócio de novo Ó, se tem isso aí, ó É porque você tem que coletar negócio Tipo, aí você precisa pegar pedra Entendeu? Entendi Entendi Aqui, por exemplo Eu não consigo pegar nada Deixa eu ver Se quiser fazer uma... Como é que você falou que era pra fazer a casa? Eu tô subindo aqui na segunda-dá Caraca, eu sou muito gordo passando a segunda-dá É sério isso? Não Eu tô pro segunda-dá Eu também tô atrás, eu acho Pento, santo Eu tô muito gordo Nossa, quanto escuro Olá Mano, bora pra base militar Meu Deus do céu Eu tô com cinco Uns dez vão vir atrás de mim Sacar Base militar, base militar Ok Não, cinco não Se eu conferir exagero Tem dois Parar de correr atrás de mim Boa sorte Calma Se esconde Se esconde Se esconde Não, pode ficar Se esconde Se esconde Se protege Corre Eu vou procurar Tá começando amanhecido Uma clareada linda aqui Eu tô procurando uma casa Aqui pra gente Pra gente morar Pra ir uma casa não Carro Galera, esqueci de dizer Nesse jogo tem carro Um monte de negócio É tipo após apocalipse mesmo Galera Esse bicho é vídeo Eita Não posso virar Só que eu tô olhando Leio tudo Leio Contagem Pra matar um bicho Deu especificidade de quatro galas Dá pra pegar Dá pra pegar Não Vem aqui É tua Corre Galera Onde que você tá Pera Eu tô indo pra base militar Misericórdia Tá vendo o canal Não tem nada a ver Aqui Cadê Pera Corre Eu tô Não posso dizer Que eu tô perto Pera da base militar Galera Consegui Pera aí Galera Consegui Só que você tava Dormendo Pera aí Você queria fazer? Uhum Agora? Agora não Tá Aqui Pera aí Galera Corre Corre Tem zumbi aqui Meu Deus do céu Cadê você Beterraba Beterraba Mano Eu tô indo atrás E um cara Tá falando Japonês Ali no chat Ah não Espanhol Corre Não sabe onde que fica Base militar Sério? Fica na estrada Eu vou pegar um carro Aqui na base militar Tipo E vou aí Tá Só sei que fica na estrada Tipo Eu vou aí pegar um carro Marra e marra Mata Esse zumbi Pra dar igual Se já assistiram Boito no sábado Fala assim Lá Siga o rio Aqui Siga a estrada Que você me acha Só sei que eu tô Correndo a estrada Como se não houvesse Um amanhã Essa base militar Com o dinheiro Mano Eu não sei se eu tô no caminho Certo Só sei que eu tô correndo O que? Perdi Sério Arma? Não Carro Meu Deus É sério Ah agora que eu achei o básico Tá Siga o caminho Que é bom Que nós dois Fica com o carro Pra que você tira a arma da mão? Pega o carro Mano Corre Errou Siga a estrada Siga a estrada O que você me acha? Tá Será que eu vou roubar O que mais Será que eu vou conseguir Achar aquela arma? O fuzil? Aham Aqui 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 Naquele lugar Que você achou esse Talvez sim Talvez Eu vou arriscar Tô com vida Tô com fome Tô com um pouco De fome Galera Vai devagar Ah moço Depois se capota Eu vou ter que ir de carro E te buscar Ó galera Ali naquele O carlin Tá Achou a base Achou a base? Uhum Tá brincando Eu tô chegando na porta Que agora Aqui Tá Chama a atenção deles Chama a atenção deles Chama a atenção deles Passa no meio deles Passa no meio deles Não tem nada Deixa eu assistir Acho que tá Vai passei Passei no meio Deles Atrai eles Atrai Boa Eu sei Eu vou pegar ele Me ajuda aqui Beterraba Eu tô aqui no meio Eu pedi pra você Tirar eles Do caminho Você fez Eles ficarem Dois Atrás de mim O cara pegou Não Ele pegou um carro Você quer tomar Não Sou da paz Tinha né Agora ele tá atrás Sabe Estou aqui com o carro Do cara Não Estou aqui com o carro Estou aqui com o carro Tá Vou pegar Alí 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 Não quiser eu que eu toho Alí 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 Stop, 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 stop. Mano, que que esses caras tá fazendo? Eu tô aqui nesse caminhão, certo? Ó, eu vou sair desse carro, vou pegar o cara, roubar o cara do carro e bora, eu vou, corre. Roubeu o cara, não, não precisa roubar não, a gente tem um aqui, dá pra nós. Vem, 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 vem. Entrei o carro, vem, 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 vem. Entrei o carro, vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Bom? Bom. Galera... Ai, nossa, esse carro tá virando pra esquerda, o que que você fez nesse carro, beterra? Você vai com pouco a vida? Não. Tô com fome. Eu parar aqui e comer rapidinho, tá? Se você faz comida, não pede, porque eu tô cheio. Tô comendo aqui. Galera, ó, isso aqui é comida, isso aqui é comida, isso aqui é comida, isso aqui é comida, isso aqui é munição, isso aqui é remédio, isso aqui é munição. Caraca, beterra, eu posso comprar arma. Eu sei. E eu consigo comprar arma. Como? Eu tenho 53 negócio de zumbi. Ah, eu tenho 65. Compra, velho, o que? É o machador que pode comprar. Eu compro um picareta. Boa, deixa eu ver aqui o seu... Munição. Picareta, picareta, machado. Tem roupa, velho, pra que eu quero roupa? Muito pouco, só. Tem... Eita! Pera, eu vou ter aqui a picareta, picareta. Pega aí, eu não tenho dinheiro pra você comprar a picareta, não. Bora. Eu vou entrar nessa casa aqui pra ver se tem alguma coisa. Nada ainda. Ainda bem. Pega, galera, desculpa aí pelo tratamento, é por causa que esse gringo doido aí também. Deixa eu ver se tá gravado. Pega, é... Eu vi... Eu tava vendo que se... Para a gravação, porque... Não, não é sério, vou falar pra esse cara pra gravar. Stop, please. Vai com inglês. Que cara tá falando? Ah, bora terminar por aqui? Não, não. Bora, você já tem 16 minutos de vídeo. Ah, é pouco. Bota lá. Não, moço, 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 não. Entra aí. E lá, você vai saber pra que esse cara tá fazendo. Ele tá seguindo a gente. Bora lá pra aquele lugar lá que a gente tá com isso. É que eu tô com a picareta. Ô, caralinha. É pra ser que eu vou falar isso, é o cara. Não é que eu vou falar, irmão. Não, você não vai fazer isso. Cadê ele? Não. Nossa. Tá feliz, mano. Perdemos o carro, quer dizer? Tá o quê? E tá. Peraí, galera. Nossa casa é da coveia. É, velho. Nossa casa. Se não estiver caminhando ali, galera. Não é em... O que é que esse cara tem um de gasolina aqui? Caralho. Ih! Tem sete gasolina, galera. É que o meu tá bugado. O de Kaique tá mostrando certo. Eu olhei aqui, o de Kaique. Velho. Deixa eu ver se tem gasolina aqui, mano. Nossa. Essa gasolina vai acabar daqui a pouco, galera. Tem sete gasolina, mano. Velho. É... Tô esperando que caísse aí. Até agora não voltou, mano. Cadê ele, mano? Caraca, velho. Aí, voltou. Galera, voltei aqui. Desculpa aí pela... Desculpa mesmo aí por... Ter saído aqui. É, quase que teve um equívoco. Eu tive que salvar meu gato de se suicidar do pé de couve. É, gentil, galera. Não faz nada de mim, não. Tipo, dá desigual. Descreveu tudo. Ô, galera. Esse vídeo ficou muito massa, né? Tá, meta. É, você já viu quanto tá de gasolina aí? Seis. Galera. Esse vídeo vai dar muito tempo pra editar. Então, quantos likes? Uns 15 likes, galera. 15 likes. Não, 20. Não. Não, 15 é melhor. 20. Meta de 15 likes, galera. Bora, galera. 15. Eu sei que vocês são mitos pra fazer isso. Eu... Eu queria você. Eu duvido alguém me dar 15 likes se eu só tenho... Ué, no novo espírito, eu acho. Meu Deus. Meu Deus. Eu não tava olhando, não tava funcionando. Beleza. Esse carro é mortal, sei lá, velho. O carro tomba, tomba, não cai não. Beleza. Pra finalizar o vídeo, eu vou jogar esse carro aqui no Rio, tá? Por vocês, tá? Não, não, não. Não, faz isso mesmo. Por vocês, galera. Se ele chegar lá viva, eu vou... Novo. Falou, galera. Muito obrigado pelo vídeo aí. Você bateu de propósito. Bateu não. Bateu não. Eu atravessei a árvore, falei sim. A árvore, falei sim. Oxi. Oxi. Que linda frente, beterraba. Eu tô acelerando. Ah, acabou batendo gasolina. Coloquei gasolina. Tá. Não, deixa eu ver. Eu coloco. Coloquei. Vem. Vem, beterraba. Maravilha. Vem. Então, galera. Finalizar o vídeo, deixa muito like. 15 likes, né, beterraba. 20. Quis like, se inscreva no canal e ative o sininho. Falou. Então, galera. Você sabe, né? Não, acelerei. Você foi sabe, né? Ah, tá. Então, galera. Muito obrigado por estar assistindo o nosso vídeo, né, beterraba. Deixa muito like e falou. Falou, galera. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.